Rápido Minha vida mudou na velocidade to click Maigo Sonho vira real toda vez que eu drop no verde Não nega pra mim nada do que eu sentir Tama essa vibe Rápido Minha vida mudou na velocidade to click Maigo Sonho vira real toda vez que eu drop no verde Pratico Não nega pra mim nada do que eu sentir Tama essa vibe Tama essa vibe Nigga, já não tô entendendo qualquer fide Minha vida tá virando o que eu sabia pelo início Eu sou no perfume do suicida Sucesso, a vida muda e cola vários parasita Verdade seja dita, cercador de inveja Os dobro de mina bonita Provei que o mundo gira Mas com milho na net ou na conta Se o beat me dá onda Esse flow que faz minha brisa Mil sonhos, mil tombes Mil trutas, mil tretas Um é e sem volta As chances são bem poucas, eu não posso perder Eu tava enjoado da vida aqui nesse planeta Mas quando eu olhei pros seus olhos eu vi as estrelas Rápido Minha vida mudou na velocidade do click Sonho vira real Toda vez que eu dropo no beijo Não nego pra mim, não era do que eu senti Então pega essa vai rever Então pega essa vai rever Minha vida mudou na velocidade do click Sonho vira real Toda vez que eu dropo no beijo Não nego pra mim, não era do que eu senti Então pega essa vai rever Então pega essa vai rever Nós ainda só agradecendo Não passou de um sonho, hoje tá acontecendo Tá bem, hoje virou meu vício Com tudo de bom, então me travescendo A vida não deu opções, mostrando isso por lenda Uma nave com banco de cor Aquele Nike que combina com a rua Dá um salve, já sabe que eu vou Quando a Kali que deixa ela louca Com vontade de lançar em slow Sua maldade me enfeitiçou Repetindo várias vezes de novo Muitas notas, conquistando o louco Estratégia pra mudar o jogo Bolas magas e queimando fogo Rápido Minha vida mudou na velocidade do click Mágico Sonho vira real Toda vez que eu dropo no beijo Prático Não nego pra mim, não era do que eu senti Então pega essa vai rever Então pega essa vai rever Rápido Minha vida mudou na velocidade do click Mágico Sonho vira real Toda vez que eu dropo no beijo Prático Não nego pra mim, não era do que eu senti Então pega essa vai rever Então pega essa, baby